Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e uma salvação muito especial, muito especial, aos peticionários que aqui se encontram e saudando neles o testemunho da memória das milhares de vítimas do regime do Estado Novo, uma memória que não pode ser obliterada nem esquecida. A preservação do estudo da história é um dever cultural e político, pois é em torno da memória, do seu lastro de valores, que se reconstrói e atualiza a identidade coletiva de um povo e de uma comunidade. E neste contexto é relevante que estendamos a nossa saudação aos diversos centros de investigação que têm vindo de forma sistemática e rigorosa a estudar o Estado Novo, saudar os seus historiadores cientistas sociais, que preservam e trazem à luz, escondida, a verdade em arquivos feitos secretos, contribuindo com o seu trabalho para pôr fim à adormência da ignorância, que alimenta a ideia de uma ditadura como um autoritarismo bem intencionado, o português suave dos brantos costumes, fazendo-se assim cúmplice das atrocidades e crimes. Saudar também os equipamentos museológicos, como o Museu da Aljuba, a cadeia da Pide do Porto, do Tarrafal em Cabo Verde, edificados no lugar das vítimas. Saudar os professores e todos os que ensinam a aprender a democracia pelo estudo e compreensão dos erros, refletindo sobre a responsabilidade que todos temos para que a amnésia não se instale e os valores da ética democrática se consolidem. A história, senhores deputados, constrói-se pelo estudo de factos e da sua desocultação e análise crítica. Os factos não são neutros e menos neutros são os valores que inspiram uma concepção de vida e comunidade, a liberdade e a democracia. A petição que se discute neste plenário funda-se aqui e concretiza-se nas críticas e suspeitas sobre a pretensão de criar em Vimeiro, Santa Combadão, um centro de interpretação do Estado Novo, se há na antiga Escola Cantina Salazar. Mas, ouçamos, segundo a Câmara de Santa Combadão e a Adices, Associação Local Promotora do Projeto, em parceria com a CIME, o mesmo tem por objetivo a implementação no território de uma rede de centros interpretativos ligados à história e à memória política da Primeira República e do Estado Novo, que visa, e passo a citar, criar um conjunto de espaços de divulgação histórica, convocando um conjunto de recursos de enorme valor na memória de Portugal e da Europa, os quais constituem fatores determinantes de competitividade, desenvolvimento, agregando o potencial turístico no seu território. Os proponentes declaram convictamente da importância deste projeto e que o mesmo não visa exaltar a figura do ditador, mas estão só a divulgar a história e fazê-lo, na medida de possível, numa perspectiva pedagógica. Por tudo isto, chegados aqui, só podemos admitir que a pretensão é compreensível e os objetivos não são, mas talvez o caminho escolhido não seja o mais adequado. Pouco ainda sabemos à data sobre a concretização real da referida rede no terreno e do seu programa e conteúdos. Contudo, por enquanto, o núcleo irradiador ao fundador desta rede é o centro de interpretação do Estado Novo a concretizar em edifícios ligados à memória de António Beira Solazar. Independentemente dos méritos do projeto específico, não parece prudente avançar com o centro interpretativo sediado neste local e neste equipamento. E mais imprudente nos parece a iniciativa, quanto, na atualidade, quer a nível europeu, quer a nível nacional, assistimos ao florescer de movimentos e ideologias nacionalistas de cariz totalitar, cuja tendência para fazer do local um centro de pregnação saldosista já se manifestou no passado recente. Como afirmava em setembro de 2019 um dos especialistas consultores do projeto em causa, João Paulo Avelar Nunes, e que passa a citar, sabemos que perante ditadores e ditaduras que ocorreram há poucas décadas, não se fazem casas-museus a menos que se queira branquear. Ora, será que o projeto acautela este facto, evidenciado por um dos seus protagonistas? Sem o desejarmos, podemos estar em cubar um ovo de serpente, numa rede que até pode e deve ser virtuosa, mas se gerada fora desta conotação estreita e perigosa. Valerá a pena repensar estas interrogações à luz das lições da história que a própria história nos tem mostrado, evitando revisionismos duvidosos que degeneram em higienizações, em naturalizações do mal, em berços de verdades alternativas, legitimados em emoções e racionais exaltadas. E pode, e será desejável, sim, a construção de uma rede de centros interpretativos da Primeira República e do Estado Novo, num território e em parceria. Uma rede de conhecimentos e testemunhos da nossa história, que resgata a memória do combate permanente pelos valores da democracia e da liberdade, demonstrando a razão de ser e o valor dessa luta, para que nos responsabilizemos pela continuidade e sentido que lhe damos no presente. Muito obrigada.